Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo no canal MatosCobra, vamos continuar aqui a série construindo minha base aqui, ou minha casa, minha vida, como vocês preferirem, beleza? Vamos lá galera, continuando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É um cara Então vai aqui Ah, vamos ver aqui Lum! 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 Uuuu! Vuuu! Não há uma dos Lá para te ali Opa! Opa! Vai, fica aqui de bebida! Valei de metano, casa de bebida. Vamos! 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 Aqui, fica! Opa! Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu faço! Um, dois, três, quatro, seis, sete... Vou fazer uma coisa aqui que... Não dá, né! Esqueci! Quase que eu faço caca! E aí Já coloquei a senha, agora estou mais tranquilo para trabalhar Vamos lá Estou tudo diferente Não, tem alguém que entra aqui também Deixa eu fazer uma coisa aqui E aí 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 É, cara... se você vir aqui não é fácil montar uma base não. Tem que selar tudo bem seladinho para não ter como os caras entrarem, porque se não os caras entram mesmo, velho. Depois vai ter que ir atrás de prego, e aquelas barracas de parque, aquelas caras legais aqui dentro. Essas barracetas de 500 são muito grandes. Vamos ver se são tudo do jeito que eu imaginei, e eu trouxe a quantidade correta de madeira. Estou usando a licença. Aqui é fácil tocar tudo com os caras, não tem que ir pra ir pra lá. Tá bem. Tudo bem lá, caradinha? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho prego para fechar as bolsas, vou ter que ir atrás de mais prego, perdi umas 4 caixinhas. Eu coloquei um latão de fogo e ele sumiu. Esse latão é literalmente só para fazer comida a mim mesmo. Vou terminar finalizando o vídeo e vamos continuar no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.